Então, a expectativa é grande. Muito prêmio para os laçadores, para os competidores. E vamos ver aí se a gente tem um número maior de participantes que a gente tinha esse ano. No ano passado, nós tivemos participantes de várias regiões. Esse ano, se pretende aumentar esse número aí? Sim, com certeza. Ano passado, a gente bateu o recorde de competidores na festa. Atingimos 148 laçadores, vindo da região norte e sul do estado até da Rondônia e do Acre. Com relação às categorias, como que vai ser realizada? A festa hoje em si, conversando junto da diretoria, a gente foca não só no profissional, mas sim no iniciante, que é ele que faz o esporte crescer. Qual é a premação, Diego, para esse ano? Esse ano, durante a Expo Vale, a gente vai manter a premiação de 40 mil reais em prêmios. E aproveitando a deixa aqui, queria convidar a todos vocês que a Crivalho vai realizar um evento, um encontro de laçadores agora dia 26, 27 e 28 de abril, com 7 mil em prêmios, também seguindo as regras, desde o iniciante, o amador e o profissional. Estão todos convidados. Obrigado.